No mote de ruedeira, eu disse assim Quem posou como flor de primavera Fez de mim uma folha de outono Com o vento caí no abandono do inverno do sonho da quimera Sem jamais perceber que você era Como o sol causticante do verão Que surgiu como o brilho da estação Ofuscou todo o brilho da aurora Não tirei da lembrança até agora A mulher que roubou meu coração Ao lembrar-se das juras na igreja Só deseja fugir dessa lembrança Mas o gosto do beijo lhe alcança E o cheiro do álcool lhe deseja Se afoga na grade de cerveja Em um litro de menta ou alcatrão Numa caixa de vinho e no pifão Bebe tanto que caiu-se a cocora Não tirei da lembrança até agora A mulher que roubou meu coração Bebe tanto da lágrima que chorou Que a cacimba dos olhos logo seca Quando lembra do jogo de sueca E uma dama de paus lhe derrotou Na revanche da pisa que levou Nem um rei de espada é solução Joga as cartas na mesa da paixão Se levanta do banco e vai embora Sem tirar da lembrança até agora A mulher que roubou seu coração Poeta Antônio Carneiro Aprende o lado da pisa O lado do jogo e vai embora